Quem manja de um whisky sabe, né amigo? Começa assim, quando você fala em label, black label, você começa com o red, que é o mais fraquinho, mais baratinho, você vai pro black label, que já é um pouquinho mais caro e é um whisky de uma melhor qualidade, e depois você vai pro double black e depois vai subindo, né? Até você chegar no Royal Salute. Acontece que um indivíduo gosta de tomar whisky, mas não gosta de pagar, não gosta de comprar. O cara foi colocar whisky na cueca pra levar o whisky embora, mas não um, dois litros de whisky, ele tava, como é que ele fez, como é que ele andava com aqueles litros de whisky nas roupas íntimas, eu não consegui entender. Duas garrafas de whisky sendo guardadas na cueca e um homem de 27 anos preso em flagrante. O furto foi na Gleba. Exato, Camargo, a polícia militar foi acionada pelo segurança do supermercado, localizado ali na região da Gleba, Palhano, pois ele visualizou o momento em que um homem tentou furtar duas garrafas de whisky, colocando em suas vestes. O indivíduo, na hora que saiu do mercado, já foi engatado pelo segurança? Sim, o segurança percebeu a ação desse homem e visualizou que ele tentou sair do supermercado sem realizar o devido pagamento. São bebidas caras, né? Sim, essas duas garrafas estão avaliadas no valor aproximado de 200 reais cada, e esse homem tentou sair do mercado sem realizar o pagamento, então foi abordado pelo segurança até a chegada da polícia militar. Caminhado pra delegacia ou toado em flagrante? Sim, foi preso em flagrante, levado até a delegacia pela equipe policial e as duas garrafas recuperadas.